Queridas companheiras e queridos companheiros, é importante você comparecer para votar por algumas razões. Eu nem vou dizer da cassação ao Lula, da perseguição ao Lula, porque eu estou acostumado para isso desde que comecei no movimento sindical. E eu queria falar com você, falar com o seu coração, com a sua alma, e a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. Nunca esse país precisou tanto de você. Está na hora da gente levantar a cabeça, porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós.